Recordando que T1 é mais longo que T2. Para ter uma ideia, T1 é cerca de duas vezes mais longo que T2. Ou em termos absolutos, em tecidos biológicos, T1 é cerca de 300 a 2000 milissegundos. E T2 é cerca de 30 a 150 milissegundos. É difícil indicar exatamente quando é o fim do relaxamento longitudinal e transversal. Portanto, T1 e T2 não foram definidos como o tempo em que o relaxamento está completo. Em vez disso, T1 é definido como o tempo em que se atingiu 63% da magnetização longitudinal, original. T2 é o tempo em que a magnetização transversal perdeu 37% do seu valor original. É ainda importante mencionar que 1 sobre T1 é designada pela taxa de relaxamento longitudinal e 1 sobre T2 a taxa transversal. Anteriormente, pensava-se que ao medir as taxas de relaxamento daria características próprias dos tecidos e, portanto, a sua identificação. No entanto, isto provou-se errado uma vez que existe uma grande sobreposição de intervalos de tempo entre vários tecidos. O que é um longo ou um curto tempo de relaxamento? E quais os tecidos que têm um tempo maior ou menos de relaxamento? Por exemplo, quando se vai a um bar que esteja cheio e se pede uma bebida longa, representando a água, tem de se esperar um bocado para que se seja atendido. T1 é longo. Quando recebes a bebida, também demoras a bebê-la. Portanto, T2 também é longo. Portanto, para recordar, a água e líquidos, em geral, têm um longo T1 e T2. Uma vez que a água tem um T1 e T2 longos, é fácil imaginar que tecidos com grande teor de água terão também um tempo de relaxamento longo. Curiosamente, tecidos patológicos têm normalmente maior conteúdo de água que os tecidos adjacentes. Agora imaginemos que pedimos um hambúrguer. Estes normalmente têm muita gordura. O hambúrguer é comida rápida ou fast food e somos atendidos rapidamente. Portanto, a gordura tem um T1 curto. E então T2? Demora um bocado a comer fast food com muita gordura. No entanto, levamos mais tempo a beber a nossa bebida. Por isso, a gordura tem um T2 mais curto que a água. E assim ficou pronto. Obrigado.